Eu tava e bom, bastou toda maneira, via ma piel, é pirata, mas biho E ao longo, eu me vesti, o vi da pedacinha, na mescola, vida barriga É, corre, mas é queirado, é, é, é Glória e bom, glória e bom É, não é, nós temos o que na hora de adorar, é a tua dúvida, tem como virou, Põe aqui pra lugar, uma torre, é a baixa, tudo é meu bem